É sempre a atacar. É duro, é duro. Aqui é o lance que eu acho que aqui o Pedro Pinto ao dominar dominou mal. E acabou por isolar o Kinnit. E Kinnit o pleno de oportunidade. E engana também os adversários. Porque ao sofrer o desvio... Aí está Anderson Cruz com o Jaredi. Eu acho que sofre aqui um desvio. Quando ele tenta dominar... Do suporte ainda de cabina, gera até o seu guarda-redes. Muller, muito adiantado. Formação de cabina nestes últimos minutos a tentar subir anos. Está em jogo. É uma simulação. O cruzamento... Que rosa! Grita comigo na São Tricolor! É Tula! É Tula! 20 e nove anos. E aqui é o momento do golo Tricolor. Aos 33 minutos. Canto de Carlinhos. Passe de Guedes. E depois à finalização. Comanda e regras de Kinnit. Agora, talvez, com a chance de construir algo no lado esquerdo. Mudau. Guedes. Waits in the middle. Cura para Rivaldo. Faz uma simulação. Deixa para Suárez. Rápido! Vai conforme o seu extremo. Silva. E aí, vai conforme o seu lado esquerdo. A Nilsson vai cometer a falta. E vai ser livre para a formação de cabina. Vai lá, Kinnit. A meter ordem. Conseguir controlar a bola. Um balão ambitioso. Mais do que o que tem qualquer um verdadeiro intenso lá. E mais de novo, é um balão longa. E esse é o problema para Sundowns. Ainda direto, está em dia fundo. Deixa para Suárez. Agora sim, que é para Di Afonso. Muito bem a circulação do Petro Luanda. Muito bem a intenção de Di Afonso. Lué Ben-Hassin's cross. In towards Abid. And it's... But it's still alive. And that's a good cross. Oh, and it's good goalkeeping by Gaze. But surely this time, no. O Alves diz que mais transpontos do Fabio José. O Petro. Mende, who's won the ball back. It's played forwards by Mende Eta. One in the middle. Emquilize waits for it. And another appeal from Emquilize. Ainda na primeira parte, no jogo diante do Interclube, aconteceu também com Tiago Azulão. Ainda na primeira parte, aí a passagem do 36º minuto abandonado. Zawani lays it out right. Mende Eta with time. Back towards Zawani again. Well, again, full of action in Luanda. And the second half, very much like the first with Atletico Petrolios attacking, attacking, attacking. Canito really should have given... Jeredi, going in a great ball towards the far post. Late on in the game where Canito was waiting. 0 Petrolios, 0 Sporting de Cabinda, 24 minutes. 0 Petrolios, 0 Petrolios, 0 Petrolios, 0 Petrolios, 0 Petrolios, 0 Petrolios, 0 Petrolios. Atmosphere that we know that they can produce here in Luanda. Nice football, but not really getting anywhere at the moment. Canito. ...by Vanilson. A batera aí, de qualquer maneira, a bola vai chegar até onde está Quinito. A guarda tem o seu guarda-rede, Zugo, na sua zona. Com Dominguês. Com Dominguês. Bonito. Cartão amarelo para... Sunruns, playing a lot of longbo. Muito bem, abençado para o Luanda. Na resposta, os Acacios tiveram a superba oportunidade. Busca muita bola, o Guedes. A bola se entrega, mas é um de volta por Mendieta. Eventualmente, ele foi feita. O que vai? Estou dizendo mais atrás, para lá. Abre, a Tamiria, a Gamila, a Mgari, a Jonathan Toro, o Edy. Edy, Pedro Bento. Pedro, ele é um cura para o Amam. O que foi? 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 Mandaram no jogo. Mandaram no jogo, exatamente. E aqui é essa situação de ponta pé de canto. Vai trabalhar mesmo, isolar-se na liderança do campeonato. Joga com o Mega. Ele disse que ele tinha na outra ocasião. Bambizzo, o sul-africano, a chamar o jogador do sondo. Tchau.